Pra quem é de boa noite, boa noite, pra quem é de boa noite, boa noite, pra quem é de boa noite, essa cira dá pra uma roda, não é, pega na mão e dá pra roda, ela é de todo mundo, ela é de todo mundo. Pra trás, pra frente, pra frente, abre a roda, abre a roda, abre a roda, abre a roda, pra trás, pra frente, essa cira dá pra uma roda, ela é de todo mundo, ela é de todo mundo. Eu quero ouvir vocês, essa cira dá pra uma roda, ela é de todo mundo. Agora tá ficando bonito, agora chega todo mundo aqui pra frente, todo mundo, chega, vai, pega. Ei, cabra aí, segura o fone, eu vim aqui pra dizer pra vocês que é doce ma de mole. Ô, 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 ô. Eu digo o o que vocês dizem, ô, 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 ô. Eu digo o o que vocês dizem, égua, rocks, 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 rocks. Passando a palma, a unicola já começou Se o mundo da minha alma sentindo essa vibração Aluminando o sertão O foco do leitão do canal, subindo o paralelo Nessa estrada, cabi Vejo a linha, sorri De um mundo aplaudir Tenta ser esse invocado, virado no moito Josh, no braço, arrasto o rio É da do seu lado, não vejo o moleque É da dançada, bota a palada A errada recultivada, alma de eternizada Faço como antigamente, alegro carnaval Se for pela minha gente, arrasta Terceiro punhal Menino arrebenta, agora aguenta essa raça brava Pro socho que nada dava Ou se é pra morrer de razão Com nós deixa até a doce, bota o tabular Como pra cima, chega agora, é doce Chico, segura o pole É doce, mano, é mole Sabo, mano, escapole É doce, mano, é doce É doce, mano, é mais doce Chico, segura o pole Sabo, mano, escapole É doce, mano, escapole É doce Eu, mano, escapole Sou lago 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 Eu sou da palhaça, sou da roça com muito amor Eu vim da dilagoa seca pra cantar O que eu tenho é dança, DJ, o cabra cantar Se o seu gato tem diferente, a pena respeitar Oxi, oxente, a riega, ainda é morrer, vou falar A cultura se entregue, esse nome se afonça Só cabe por esse cheque, não negue que o cabra rocha Com alegria, só bada, menina, olha a senhora Deixa o coração da peça, ainda é minha hora de ir embora Cabeça de cala, leve no vento, ensaio Tipo fã, de bagaiu, estremecendo o balaio Defensa não vai rir, não vai rir, não vai jantar É no fluir, não sei chac, é chiquinho Mas não se via o fim, a versão onde que eu vou É que os técnicos, a gente vai passar, eu vou caminhar Subiu e ia ser carruela, minha filha da canela Me jogou, não vai saber, minha besta do lugar Entenda a colher do que é, eu sou, eu sou e eu Deu fome, a cultura vai estar, chapa de paleta Pra o Ceará festejar, se o técnico vem do Santão Amadurando hoje, posso louvar esse chão É doce, vai nem molinou, é fechosa de banho Eu mesmo sou na qual, eu comprei o povo do trabalho Estou com o realismo, de sonho Norte, Norte, Norte e Norte, me mexe O povo tá dentro de mim Enquanto eu não comentar, eu tô nem uma doce Enfim, chico, seguro, pole, é doce Vão pra cima, da bomba no seu pole, é doce Rapadura de engenho, é doce É doce, vai nem molinou, é doce Chico, seguro, pole, é doce Rapadura de engenho, é doce Rapadura de engenho, é doce Eu não mexo, não sou menino, meu cabelo Sou coletista, repetista e tal, amor Sou cangaceiro, sou bateiro, apoiador Se a samba, cai, dança, senta a rota como sua boca Meu pilar de lagoa, não sei se eu quero cantar O que eu tenho, eu vou seguir, venho pra levantar Se a samba, tem diferença, sai do céu Ou se você te arrego, aí vai morrer, vou falar Eu digo, oce, vocês dizem, ô gente Os, você, os, você Eu digo, oce, vocês dizem, égua Barre, égua, barre, égua Eu digo, oce, vocês dizem, ô gente Os, você, os, você Eu digo, oce, vocês dizem, égua Barre, égua, barre, égua